Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a entrega de unidades móveis para o atendimento de mulheres vítimas de violência no campo. A Secretaria de Políticas para as Mulheres entrega hoje para o Distrito Federal e para Goiás quatro unidades que vão apoiar a prestação de serviços de acolhimento e orientação às vítimas. Acompanhe a cerimônia. O Ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. A Ministra de Estado-Chefe da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário. O Senador Romero Juca. A Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres e Promoção da Igualdade Racial, Gláucia Maria Teodoro Reis. Neste ato, representando o governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo. A Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, Ougamir Amância. E a Secretaria de Mulheres da CONTAG, Alessandra Lunas. Neste ato, representando todas as organizações que compõem a Marcha das Margaridas. Agradecemos e registramos a presença da coordenadora da bancada feminina no Congresso Nacional, a deputada federal, Jô Moraes. Também da deputada federal, Flávia Moraes. Da Secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Miki. Da Coordenadora-Geral de Educação para as Relações Étnicas e Raciais, representando o Ministro da Educação, Ilma Fátima de Jesus. Da Secretária da Mulher da Força Sindical do DF, Terezinha Rosário. Da Vice-Presidente da CULT, Carmen Foro. Da Associação Brasileira de Mulheres da Carreira Jurídica do Distrito Federal, Élida de Souza. Da Presidente do Conselho da Mulher de Goiás, Ângela Café. Das gestoras do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. dos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe, São Paulo e Tocantins. Também registramos a presença do Deputado Federal, Chico das Verduras. Da Diretora de Políticas para as Mulheres do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Carla Ora. Luiz Fujiwara, neste ato representando a Senhora Nadine Guzmã, representante da ONU Mulheres no Brasil. Também do Deputado Federal, Rubens Otoni. E a Primeira-Dama do Distrito Federal, Ilza Queiroz. A Deputada Federal, Magda Mofato. Para falar em nome das organizações que compõem a Marcha das Margaridas, convidamos a secretária de Mulheres da CONTAG, Alessandra Lunas. Bom dia a todas as companheiras. Bom dia! Agora senti a energia das mulheres. Eu queria, antes de saudar aqui a mesa, solicitar a todas as mulheres trabalhadoras rurais, urbanas também que estão conosco, mas em especial as companheiras trabalhadoras rurais aqui presentes. Ficar de pé, por favor. E dizer a todas as companheiras e companheiros ministros também aqui nessa mesa, em nome da companheira Eleonora, saudar a todos e todas. Podem continuar em pé, eu quero falar com vocês ainda. Calma! E queria dizer também, saudar, em nome da companheira Carmen Foro, também a companheira Raimundinha, as duas companheiras que, nesses últimos anos, coordenaram todo o processo de construção e de luta da Marcha das Margaridas. Em nome delas, saudar a todas essas companheiras, todas essas mulheres aqui presentes, nesse momento que, para nós, significa um ato, não é só entrega das unidades móveis, mas uma conquista muito grande na luta e no enfrentamento à violência contra as mulheres no campo. Vamos sentar. E dizer às nossas gestoras que estão aqui também, que se apresentaram agora há pouco, que esse desafio conjunto, as mulheres aqui presentes, nesse momento, mas representando todas as trabalhadoras rurais do Brasil inteiro, queremos, conjuntamente com vocês, discutir o passo a passo dessa conquista nos nossos estados. Podem sentar. Bem, companheiras, companheiros aqui presentes nesse plenário, esse é um momento para nós muito especial. Especial não só por essa conquista da Marcha das Margaridas, conquista da principal agenda de mobilização das mulheres do campo, e não só do campo, porque nós sabemos que a agenda do enfrentamento à violência contra as mulheres é uma agenda que unifica a luta das mulheres, não só no campo, na cidade, mas no mundo inteiro. Infelizmente, ainda é uma agenda extremamente fundamental, porque nós ainda enfrentamos, não só na sociedade, mas em todos os espaços que nós estamos, a desigualdade de gênero que ainda assola. Mas, além da desigualdade, o enfrentamento à violência é fundamental, porque, infelizmente, esse ainda é uma agenda que nós queremos extinguir nos nossos lares, na sociedade como um todo, porque não é só no âmbito da sua família que as mulheres, muitas vezes, sofrem as violências. Essa luta e o enfrentamento, criando políticas públicas que possam fazer esse diferencial na vida das mulheres, e, em especial, que consigam chegar no campo, esse é o desafio nosso. E eu diria que, que era o ousadia de dizer isso aqui, que a gente só comemora essa conquista das unidades móveis aqui hoje, resultado desse processo de democracia participativa que nós vivemos no nosso país, a possibilidade de sentar, colocar na mesa as nossas demandas e a gente construir junto quais os instrumentos que, efetivamente, possam chegar no campo, que possam chegar até as mulheres e, realmente, fazer a diferença, principalmente na vida das mulheres, que, hoje, no campo, a gente sabe o desafio para que as políticas públicas possam chegar lá. E na agenda da violência, mais do que nunca. Se, para as mulheres que vivem no meio urbano, conseguir denunciar, ter esse espaço das delegacias com essa sensibilidade, adaptadas a receber essa demanda e, realmente, dar vazão a ela, porque ela requer também um enfrentamento conjunto de uma intersetorialidade nas políticas públicas muito grande, porque ela desdobra, não é só uma denúncia por si. Mas, imagina isso na vida das mulheres, onde essa violência, muitas das vezes, acontece entre as quatro paredes. E esse acesso, para mim, minimamente, ter para quem pedir socorro, não existe. Então, para nós, essas unidades móveis, elas significam muito. Nós fazemos que nós possamos fazer o enfrentamento em cada um dos nossos estados. colocar na mesa e conversar junto a agenda para superar essa situação, para enfrentar a violência no campo. E os números são ainda assustadores. Nós entregamos, conjuntamente, estávamos aí juntas, lá no ato em Alagoa Grande, onde simbolicamente entregamos a primeira unidade móvel no município de Margarida Maria Alves, que é essa companheira cujo legado mobiliza as mulheres no Brasil todo, a nível internacional, o conhecimento da Marcha das Margaridas. Uma companheira que, há 30 anos, violentada, brutalmente, assassinada na luta, na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, na defesa do campo, na luta das mulheres. E esse é um momento, para nós, muito simbólico. São 30 anos as unidades móveis conseguem chegar no campo. É uma conquista de lutas de 30 anos das mulheres no enfrentamento à violência. Então, eu queria aqui, nesse momento, dizer que temos a certeza que essas unidades móveis vão estar chegando nos estados e que, juntas, podemos fazer a diferença com a constituição dos fóruns estaduais em cada um dos estados. Porque nós queremos, juntos, discutir por onde começar a fazer essa demanda. Só lá na Paraíba, nós vimos os dados do primeiro semestre. 83 mulheres assassinadas, que a Secretaria de Política para as Mulheres tem registro, só no estado da Paraíba. E, disso, grande parte são mulheres do campo. Então, eu queria aqui, para concluir, dizer essa conquista, é conquista desse processo de diálogo, da mobilização das mulheres, da capacidade de cada uma das companheiras que estão aqui e muitas outras margaridas pelo Brasil afora, de ter coragem, de marchar, de discutir, de colocar na mesa e, mais do que nunca, construir esse diferencial de desenvolvimento que nós queremos no canto e, principalmente, esse diferencial com a igualdade entre homens e mulheres, cujo enfrentamento à violência é fundamental. Obrigada. Registramos e agradecemos. Obrigada. 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 Registramos e agradecemos a presença da Procuradora da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara dos Deputados, Deputada Elcione Barbalho das Deputadas Federais, Flávia Moraes, Flávia Moraes, Iris de Araújo. Senhoras e senhores, com a palavra, o senador Romero Juca. Bom dia a todas e a todos, dizer que é um prazer estar aqui, quero saudar o governador Agnello, que nos recebe no seu estado, saudar a ministra Eleonora, parabenizar por esse trabalho e parabenizar pelo aniversário também, aniversário da ministra hoje. É uma data emblemática, porque esse programa está sendo lançado exatamente num momento em que a ministra, que se dedica tanto à causa da mulher, das diferenças, ela completa o aniversário. Eu quero, em rápidas palavras, falar aqui, já que eu estou representando aqui o Senado Federal e também o Congresso, e fui relator do orçamento, fui parceiro dos ministérios, dizer da minha satisfação do Congresso poder ter alocado recursos para que um programa como esse possa chegar a todos os rincões brasileiros. Eu, como relator do orçamento, fiz questão de ligar para a ministra Eleonora, assim como liguei para a ministra Maria do Rosário e disse, olha, o ministério de vocês é um ministério que luta com muita dificuldade, é um ministério que tem uma responsabilidade imensa e tem muito pouca estrutura. Então, como relator do orçamento, eu serei um assessor do ministério de vocês e nós vamos ampliar o orçamento do ministério, porque a gente sabe que qualquer recurso que for colocado tem um efeito multiplicador muito grande, ministro, nesse trabalho. Nós estamos tratando da igualdade, da defesa, da vida, da educação, dos filhos, enfim, de todo um arcabouço que é a construção da nação. Nós estamos construindo o país e a gente constrói o país valorizando as mulheres. A gente constrói um país dando igualdade, dando proteção e dando as condições necessárias para que a gente possa ter um país justo para todos e justo para as mulheres. Então, eu fico muito feliz, para mim é uma honra estar aqui, ter sido convidado para essa solenidade e quero reafirmar aqui, em nome do Congresso, o nosso compromisso de trabalhar em parceria para que cada vez mais, em todo o Brasil, em cada localidade, eu sou de um Estado que tem um interior onde as mulheres estão distribuídas e é quem luta lá na agricultura familiar, é quem luta lá nos assentamentos do INCRA, nas comunidades indígenas. Então, a gente quer realmente a justiça, a igualdade chegando a cada lugar mais longínquo desse país. Nós só teremos um país desenvolvido quando essa igualdade e esse desenvolvimento chegar para todos. E o Congresso apoia essa luta. Parabéns, ministra, parabéns a vocês da marcha e vamos trabalhar. Obrigado. Registramos e agradecemos a presença do chefe da Divisão dos Direitos Humanos do Itamaraty, representando o ministro Antônio Patriota, Carlos Eduardo da Cunha Oliveira. Também da delegada-chefe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do Distrito Federal, Ana Cristina Santiago. Da Coordenadora Nacional do Movimento de Mulheres Camponesas, Rosângela Piovenzoni. Da Secretária de Articulação Institucional e Ações Temáticas da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Vera Soares. Da Secretária de Autonomia Econômica e Social da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Tatal Godinho. E a Secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Aparecida Gonçalves. Senhoras e senhores, ouviremos agora a Ministra de Estado da Cultura, Marta Suplicy. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, e a Primeira-Dama, Iusa Queiroz, a Ministra Eleonora Minicucci, o Ministro das Justiças, Eduardo Cardoso, o da Saúde, Alexandre Padilha, do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, o Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Gilberto Carvalho, a Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, o Senador Romero Juca, a Secretária Estadual de Políticas para as Mulheres e Promoção da Igualdade Racial, a Glaucia Maria Reis, a Secretária da Mulher do Distrito Federal, Olga Mira Mância, a Secretária de Mulheres da Contag, Alessandra Lunar, a Ministra-Chefe da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, a Maria do Rosário, e as deputadas Flávia Moraes, o deputado Chico das Verduras, Rubens Ottoni, o deputado Magda Nofato, a deputada Alcione Barbalho, outras deputadas que eu não vi, mas vi que chegaram algumas, João Moraes, acho que eu falei. Bom, esse é um momento muito importante na nossa história de mulheres. Eleonora, eu estava pensando que faz mais ou menos uns 31 anos nós fizemos um programa de televisão que metade daí, mais da metade, não deve nunca ter assistido, chamava TV Mulher e falava dos direitos da mulher. E eu lembrava nesse programa, eu respondi a cartas das pessoas do Brasil todo. E me veio à mente duas cartas agora, né? Uma que uma mulher dizia, vocês vão achar estranhíssimo, mesmo que seja 30 anos atrás, já era estranho naquela época. A mulher dizia, olha, mas pelo que você está falando, eu posso sim sentar na mesa e não ficar de pé enquanto eu sirvo ele. Eu lembro que aquilo foi muito chocante, como podia passar na cabeça de alguém que não podia sentar na mesa com o companheiro. Mas era assim, 30 anos atrás. Mas mais chocante foi uma carta onde a mulher dizia que o marido tinha decepado a orelha. E eu fiquei completamente ali sem saber muito o que fazer, sem saber muito não, sem saber nada o que fazer, porque o que podia eu fazer para uma mulher que o marido decepa a orelha numa cidade muito pequena do interior do Nordeste. E eu fiz algumas considerações e, de repente, me dei conta que tudo o que eu estava falando era uma besteira, porque ela ia voltar para casa e, se ela enfrentasse, ele ia decepar a outra orelha. Então, essa era uma situação, gente, muito próxima, 30 anos atrás. Hoje, existem ainda pessoas selvagens que decepam orelhas. Mas nós temos uma nova realidade de proteção à mulher no país. Esta foi a diferença. Essa diferença começou no governo Lula, quando foi feita a Lei Maria da Penha, que deu respaldo às mulheres poderem serem ajudadas, protegidas e o violento ir para a cadeia. E já fez uma enorme diferença, apesar que acompanhando as delegacias, as pessoas que não aceitavam, como foi difícil, como tudo que é novo. Agora, Eleonora, eu acredito que o que você está fazendo é um outro momento muito importante. Você está fazendo coisas concretas. Eu estou acompanhando o que você está fazendo. E isso me deixa muito animada. desde casas de abrigo para mulheres, que eu sei que você está correndo atrás dos imóveis da União, e pedindo esses imóveis da União para se tornarem casa-abrigo para mulheres, que isso precisa ser feito, porque senão vai acontecer exatamente a questão da moça da orelha decepada, e que nós temos que ter essas casas em todo o Brasil. E esses ônibus, eu já fui lá ver como é que era, vai ser realmente uma coisa muito nova, porque aquela mulher da floresta, aquela mulher do campo, que hoje não tem para quem recorrer, ela vai ter uma orientação na hora que chega aquele ônibus. O ônibus nunca chegou a um serviço desse tipo. Ele chega lá e a mulher vai poder dizer que aconteceu isso, isso, isso. Coisas básicas, coisas simples, coisas sérias, e ali vai ter alguém que pode pegar no braço e dizer que vamos juntas agora para a delegacia. Ou vai dizer que vamos solucionar de outro jeito. Então, isso é um passo extraordinário que a gente está dando aqui hoje, porque não são as quatro que estão lá. E, aliás, vou contar uma coisa engraçada que a Leonora contou, que quando esses ônibus estavam chegando, pararam, acho que num pedágio, e o guarda perguntou, mas onde é a parada gay? Olha, não é a parada gay que vai chegar nas cidades, mas é a parada da mulher e a revolução que nós vamos fazer. Senhoras e senhores, ouviremos o ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Bom, muito bom dia a todas e todos aqui presentes. Queria saudar a vocês, saudando o governador Agnello Queiroz, saudando a nossa anfitriã, a ministra Eleonora Minicucci. Ao saudar o governador Agnello e a ministra Eleonora, eu saúdo também os meus colegas, ministros e ministras que aqui estão. Saudar os representantes do Congresso Nacional, na pessoa do senador Romero Juca e da deputada João Moraes, coordenadora da bancada feminina. E, por economia de tempo, vou parar aqui. Sintam-se todos saudados, obviamente. É com muito prazer e muita alegria que a gente está aqui vendo mais uma política pública que o Estado brasileiro desenvolve, que faz chegar, que fará chegar aos rincões mais distantes do nosso país, também direitos que uma parcela da população dos maiores centros já tem acesso. Então, Eleonora, parabéns por essa iniciativa. Eu não tive oportunidade de estar presente lá na Paraíba, quando fizeram o lançamento do primeiro, embora você tivesse nos convidado, outras tarefas de governo me prenderam em outro local. Mas a gente hoje aqui está vendo essa realidade que vai levar também os direitos das mulheres em locais onde ele ainda não chegou. Eu acho que isso vai ter um papel extremamente importante. A exemplo do que a gente tem, como, por exemplo, com aqueles mutirões de documentação da mulher trabalhadora rural, que faz não só o acesso aos documentos da trabalhadora rural brasileira, das mulheres rurais, mas a outros, ao conjunto da população. Nunca esqueço, Tereza, um relato que você deu onde você foste em um dos mutirões e você citaste o caso de um menino de 13, 14 anos de idade que não tinha documentação e não tinha nome. O Tatu, ele era conhecido como Tatu, o menino não tinha nome e não tinha documentos. E lá na documentação das trabalhadoras rurais, o menino escolheu o nome dele, ele escolheu o nome de Benedito, ele se batizou como Benedito, passou a ter o documento e passou a ter nome. O Tatu deixou de ser Tatu, virou Benedito. Então, acho que são políticas desse tipo que vão levando também os direitos ao conjunto do povo brasileiro. E com esses ônibus que vão estabelecer o combate à violência sobre as mulheres, também para os rincões mais distantes, isso com certeza vai ter um papel muito positivo no que vinha acontecendo. Era, inclusive, uma reivindicação da Marcha das Margaridas, não é, Alessandra? Com o documental, Alessandra, eu cumprimento todos os representantes dos movimentos sociais. Era uma grande reivindicação da Marcha das Margaridas que a ministra Eleonora está tendo a oportunidade de atender com toda a sua equipe. E, sem sombra de dúvidas, eu acho que não tem nada que demonstre que a gente ainda está longe de chegar numa civilização, no termo mais amplo da palavra, do que ainda a existência da violência sobre as mulheres no nosso país. A gente avançou em políticas afirmativas, a gente avançou num conjunto de questões, mas esse problema da violência é muito forte. Eu me lembro, eu fui prefeito do meu município e a gente criou a Casa de Apoio à Mulher Vítima da Violência. E eu nunca vou me esquecer, Marta, assim como tu falava desse exemplo da tua experiência, logo que a gente criou a Casa de Apoio à Mulher Vítima da Violência, tinha uns 15 dias, e a gente deu a notícia que, por enquanto, não tinha nenhuma mulher ainda que tinha chegado na casa, um jornalista num programa de rádio tripudiou, dizendo, viu, para que precisa isso? Não tem mulher nenhuma lá. Então, também revela que ainda tem setores da sociedade que têm dificuldade, de fato, de compreender essas questões. e eu queria concluir, dizer que todos os avanços que a gente teve a partir do governo do presidente Lula, quando as questões de gênero, o olhar de gênero passaram a ser um recorte em praticamente todos os ministérios, cada um dos ministros que está aqui teria, com certeza, e ministras, teria algum exemplo de política pública com um recorte de gênero que o seu ministério desenvolve. Cada um dos que aqui estão e dos que não estão aqui passou a ver esse olhar, inclusive com a criação do nosso ministério, hoje dirigido pela ministra Eleonora, demonstrando claramente que as políticas públicas de gênero vieram para ficar definitivamente no Estado brasileiro. Temos, inclusive, pela primeira vez na história, uma mulher presidente da República. Agora, a música que as companheiras cantavam ali, dizendo que essa luta não é fácil, mas vai ter que acontecer. As mulheres organizadas têm que chegar ao poder. A presidenta Dilma, dentre os cinco pactos que ela lançou depois das mobilizações de junho, lançou o Pacto da Educação, e nós já conseguíamos os royalties do petróleo para a educação e também para a saúde. Lançou o Pacto da Saúde, e o ministro Padilha já está com mais médicos acontecendo. Mas também, para não falar de todos os pactos, lançou o Pacto da Reforma Política. Nós, de fato, precisamos ter uma reforma política que permita ampliar a participação das mulheres nos espaços da política brasileira. Falava hoje de manhã com as companheiras da Marta Zamargaridas, na reunião que tivemos lá no Ministério, que foi um avanço, sem sombra de dúvidas, daquela lei que diz que, pelo menos, 30% das vagas para a composição dos legislativos tenha que ser de um gênero, no mínimo, 30% de um gênero. Não é que 30% de mulheres, pode ser 70% de mulheres e 30% de homens. Mas, mesmo com esse avanço, nós temos, no Congresso Nacional hoje, e não é diferente nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas, tem variado de 8% a 10% o número de mulheres. É isso, não é, Maria do Rosário? De 8% a 10% o número de mulheres. Eu acho que uma reforma política que repense a forma de representação da sociedade nos espaços da política, necessariamente tem que encontrar uma forma para que haja maior participação das mulheres. Há países, inclusive, que definam que, claramente, nas listas partidárias, depois de definido o resultado eleitoral, tem um número mínimo de mulheres no próprio parlamento. Então, eu acho que o tema da reforma política também é importante para a gente poder fazer com que, de fato, as mulheres cheguem definitivamente ao poder. E eu não tenho a menor dúvida de que o dia que nós tivermos uma maior representação das mulheres nos espaços de poder no nosso país, o nosso país, de fato, vai ser um país mais humanizado e nós estaremos mais perto de sermos uma verdadeira civilização com construção de direitos solidários, criativos para todos e todas. Então, parabéns, Eleonora, por mais essa política pública que vocês estão produzindo para o avanço do nosso país. Com a palavra o ministro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardoso. Bem, inicialmente bom dia a todas e a todos. Saudar, ministra, querida amiga Eleonora Menecucci, governador Agnello, senador Romero Jucá, em nome de quem saúdo todos os parlamentares do Senado presentes, João Moraes, querida amiga, em nome de quem saúdo as deputadas presentes, Tereza Campelli, em nome de quem saúdo todos os ministros, colegas que estão aqui, e dizer que quando a Marta falou agora há pouco da TV Mulher, 30 anos atrás, eu era um dos que assistia esse programa. Embora ainda, tinha acabado de nascer, viu, Marta? Era bebê no berçário, eu via, eu via a TV Mulher. E eu me lembro que nesse mesmo período, curiosamente, a Marta talvez não se lembre disso, eu era assessor de uma vereadora que é uma na municipal de São Paulo, que era Iria de Cardoso. E eu escrevi, a primeira coisa que eu publiquei na minha vida foi um livro com ela, Os Direitos da Mulher na Nova Constituição, porque ia se fazer a Constituição de 88. E eu me lembro de ter discutido muito com ela o retrato da sociedade, o que esperávamos de uma Constituição, as mudanças que viriam depois de que uma nova carta constitucional estaria colocada. e é óbvio que eu não podia imaginar que tantas décadas depois nós estaríamos aqui, eu na condição de ministro, com a minha amiga Leonora, com a Marta, ministra, e vendo uma realidade bem diversa de 30 anos atrás. Mudou muito, mas ainda tem muito que mudar. É inaceitável que no século XXI nós tenhamos ainda a violência que nós temos em relação às mulheres. E por isso, Leonora, no dia do teu aniversário, eu acho que você que está dando presente para a sociedade brasileira. Não são só ônibus, são políticas que vão rodar nesses ônibus. Uma política de enfrentamento à violência, uma política muito importante para a sociedade brasileira. E oxalá, 30 anos, daqui 30 anos, nós vamos estar numa solenidade como essa e alguém vai lembrar desse momento em que o Estado brasileiro vem, assume o seu papel, assume a sua direção e produz a sua política. E para finalizar, Leonora, eu vou te dizer o seguinte, eu acho que todos nós ministros temos uma pontinha de inveja tua. Porque embora você não seja ministro da defesa, você tem um exército com você. Um exército disposto ao combate, um exército formado por mulheres e por homens, um exército que não tem canhões, mas tem flores, flores que fazem mais efeito quando são brandidas do que disparos de canhões, porque não atingem corpos nem edifícios, mas atingem mentes. Fazem uma transformação que um exército através das armas não consegue, porque transforma pessoas na sua alma e no seu espírito. Portanto, general Leonora, bato o continente como seu subordinado, hasta la vitória, sempre. Nesse momento serão assinados os termos de doação de unidades móveis do governo federal aos governos do Distrito Federal e do Estado de Goiás. Assinam os documentos a ministra de Estado-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicucci, o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, e a secretária estadual de Políticas para as Mulheres e Promoção da Igualdade Racial de Goiás, Glaucia Maria Theodoro Reis. Obrigada. Aplausos Aplausos Ouveremos as palavras da Secretária Estadual de Políticas para as Mulheres e Promoção da Igualdade Racial, Glaucia Maria Theodoro Reis, neste ato representando o governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo. Aplausos 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 E Aplausos 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 Cumprimento as demais autoridades presentes, cumprimento as parlamentares, cumprimento as queridas companheiras, as mulheres aqui que representam o campo e a floresta e quero dizer que a unidade móvel, as unidades móveis são de vocês. O nosso papel de gestora do pacto de enfrentamento à violência doméstica é viabilizar a ida das unidades móveis até o projeto de assentamento, a agricultura familiar, mas essa unidade é de vocês, é conquistas de vocês através de uma pauta de reivindicação que estava presente na Marcha das Margaridas. Cumprimento todas as servidoras da SPM, na pessoa da Aparecida Gonçalves. Nossa querida Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica, que é o nosso ponto de apoio dentro da SPM. E cumprimento, de uma forma mais especial ainda, cada gestora do Pacto de Enfrentamento à Violência aqui presente. Gestoras que são secretárias de Estado, secretárias, superintendentes, gerentes, diretoras, e que desenvolvem um trabalho novo em cada estado da federação. Um trabalho cotidiano de superação. Nosso trabalho não é fácil. Nós precisamos de recursos humanos, recursos financeiros, mas estamos presentes e a nossa luta é única. É a luta em prol da mulher, a luta na implementação de políticas públicas para as mulheres em todos os estados da federação. E eu não podia deixar de registrar, ministra, o tratamento republicano que a Secretaria de Política para as Mulheres dá a todos os estados da federação. É importante eu dizer isso, porque, quiçá, todas as instituições públicas fizessem o mesmo. A SPM não faz distinção... A SPM não faz distinção de cor partidária, não faz distinção de diferenças ideológicas, porque ela compreende o que todo o estado deveria compreender. A luta é única. E nós temos que lutar, principalmente, para enfrentar o grave crime da violência doméstica em nosso país. E é com grande honra que eu represento o governador Marconi Perillo nesta ocasião em que serão entregues duas unidades móveis no estado de Goiás, face à impossibilidade de seu comparecimento. Envia o governador de Goiás os cumprimentos à ministra Eleonora Menicucci e também à Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Aparecida Gonçalves, pela excelência do programa Unidade Móvel, agora implantado. Envia também os cumprimentos às gestoras dos estados-membros presentes nesse ato e às mulheres do campo e da floresta, que ora participam da Jornada das Margaridas. E representam todas as mulheres que lutaram por esse programa. As unidades móveis entregues materializam anos de luta e reivindicações das mulheres do campo e da floresta, que não tinham sido suficientemente contempladas com ações concretas para o enfrentamento à violência doméstica. A violência que ameaça as mulheres dentro de suas próprias casas é ainda mais brutal no campo, onde o isolamento torna a vítima ainda mais indefesa e sujeita à crueldade do opressor. No que tange à violência, a Declaração de Viena foi o primeiro instrumento internacional a trazer a expressão direitos humanos da mulher, preconizando que os direitos humanos das mulheres e das meninas são inalienáveis e constituem parte integrante e indivisível dos direitos humanos. A Declaração aponta os vários graus e manifestações da violência, inclusive as resultantes de preconceito cultural e tráfico de pessoas, prevendo que sua eliminação não poderia ser alcançada por meio de medidas legislativas, ações nacionais e cooperação internacional nas áreas do desenvolvimento econômico e social, da educação, da maternidade segura e assistência de saúde e apoio social, como esse importante programa implantado pela Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, no qual o Estado de Goiás, ao lado do Distrito Federal e dos demais estados da federação, se sente extremamente honrado e responsável pela execução desse programa e de mais esse desafio. Em Goiás, fomos pioneiros na criação e instalação de delegacias da mulher e o primeiro Estado da federação a criar uma secretaria específica para tratar as questões pertinentes à mulher. Temos consciência da altura das demandas, da complexidade do problema e buscamos compensar a escassez de recursos com o compromisso político com as questões inerentes à luta da mulher. Diante de um quadro de avanços e desafios, é claro que precisamos estabelecer uma rede de segurança e proteção para as mulheres em situação de violência, tecida pelo Estado e pela sociedade, mas é preciso fazer com que essa rede chegue a todas as mulheres. É, portanto, com muita satisfação e responsabilidade que recebemos as duas unidades móveis que vão permitir o atendimento às mulheres do campo, lutando por um Estado livre de todas as formas de discriminação e violência. Esse é o nosso compromisso. Muito obrigada e vamos à luta. Com a palavra, a ministra de Estado-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicucci. Bom dia a todas e todos. Eu quero primeiro cumprimentar as amigas, companheiras, guerreiras, mulheres do campo e da floresta. As guerreiras margaridas. É de vocês e para vocês este momento. Sem vocês este momento não existiria. Sem vocês a luta no Brasil não estaria aonde está hoje. E sem vocês estes ônibus não estariam sendo entregues. Muito, muito obrigada por vocês serem o que são. Eu cumprimento a Secretária de Mulheres do Distrito Federal, cumprimento o senador Romero Juca, a quem eu deixo um abraço afetuoso e uma gratidão em nome das mulheres brasileiras pelo apoio e esforço e que ele não mediu em nenhum momento e não tem medido para contribuir com as políticas para a consolidação dos direitos das mulheres no Brasil. Muito obrigada, senador. Conte comigo. Cumprimento os meus amigos, companheiros de luta e colegas neste momento de ministério. Gilberto Carvalho, Alexandre Padilha, Zé Eduardo, o Pepe Vargas, as ministras que aqui estiveram, Maria do Rosário, Marta Suplicy, Tereza Campelo. Cumprimento a Secretária de Mulheres do Estado de Goiás, representando aqui o governador do Estado de Goiás. Cumprimento com muita alegria também, em especial, o amigo e companheiro Agnelo Queiroz, governador do Distrito Federal. Com quem eu tenho desenvolvido imensas parcerias. E, Alessandra, você eu deixei por último, porque você segue a trajetória das mulheres fortes da CONTAG e ousa ocupar um lugar de secretária nacional de mulheres da CONTAG que não é fácil. Tivemos várias. A lista é enorme, não vou citar. Só vou citar a minha amiga Carmen Fora. Quero cumprimentar as companheiras e amigas parlamentares, senadoras, deputadas aqui presentes, e agradecer pelo apoio incansável aos nossos projetos, às nossas parcerias e às nossas políticas. Cumprimento também, e por último, acabo os cumprimentos, é as bravas gestoras de política para as mulheres de todos os estados do Brasil. Muito obrigada pelo trabalho que vocês têm desenvolvido incansavelmente. É evidente, minhas amigas e meus amigos, que cada um de nós tem uma cor partidária. A minha é essa da minha blusa. Mas, no momento, como ministra de Estado, a minha é a bandeira republicana. E a bandeira republicana é aquela que dialoga, que briga, que sabe defender aquilo que acredita, mas com todos e todas as cores. E eu quero dizer que é com muita satisfação que eu me encontro aqui, reunida mais uma vez com as margaridas. Foram vários os encontros com vocês. E eu quero dizer que a presença de todos e todas as ministras que aqui estiveram demonstra efetivamente a importância que o nosso governo dá aos trabalhadores e trabalhadoras e trabalhadoras fundamentalmente do campo e da floresta. Não é à toa que eles estão aqui, cada um com seus inúmeros compromissos. não é porque todos eles têm parceria com a minha pasta, têm projetos juntos, mas é porque nós fazemos parte de um governo que busca cada vez mais consolidar, ampliar os direitos das mulheres que são secularmente excluídas. Eu costumo dizer, eu estava dizendo hoje de manhã na Globo, que em 513 anos de Brasil, é a primeira vez na história desse país que uma política pública de combate e enfrentamento, Pepe, à violência contra as mulheres chega no campo. e esta política só chegou no campo por causa da nossa presidenta Dilma Rousseff, porque em 2011 ela prometeu na Marcha das Margaridas 10 unidades. É evidente que vocês sempre querem mais e tem mais é que querer mais. E eu disse a ela, 10 é muito pouco. Então, desde que eu entrei no Ministério, eu fiquei obsessiva com essas licitações para poder entregar essas unidades. Eu entreguei a primeira dia 9 de agosto em Alagoa Grande, na Paraíba. Não foi à toa. Foi uma escolha política e afetiva. Em homenagem à minha amiga Margarida Alves, que fazia 30 anos do seu assassinato. E eu fiquei muito feliz e também muito emocionada. Por quê? Há 30 anos eu morava na Paraíba e em Alagoa Grande eu carreguei o caixão da Margarida e Gilberto, junto com o Lula. E agora eu volto entregando em nome do governo federal a primeira de 54 unidades móveis para o enfrentamento à violência contra as mulheres. e ali eu fiz homenagem a duas mulheres mortas em situações diferentes. A Margarida, que há 30 anos assassinada, até hoje seus assassinos estão impunes. E a Penha, morta num acidente de carro, Maria da Penha, junto com a Bete Lobo, mortes diferentes, mais duas lideranças do mês da mesma cidade. Então, foi lá que eu fiz a escolha de entregar a primeira. Não me arrependo. não me arrependo pela Margarida, pela Penha, por todas as Margaridas e por eu ter morado 12 anos na Paraíba. Porque eu nasci em Minas, mas eu sou brasileira. Eu já morei em tantos estados desse país. Então, escolha de Alagoa Grande tem um significado. não foi divulgado na grande imprensa. Porque Alagoa Grande é um município muito pequitinho, no interior da Paraíba. Mas a de hoje, governador, a de hoje está com uma divulgação nacional. E nós temos responsabilidade com essa divulgação e com as mulheres, com vocês que estão aqui. O objetivo desta ação é implantar um modelo de atendimento multidisciplinar, permitindo a interação efetiva de diversos serviços, desde a orientação adequada e humanizada as mulheres até o acesso, Eduardo, à justiça. Regina Mink, a segurança, a defensoria pública, isso tudo dentro de um ônibus que tem acessibilidade, tem cadeira de roda, tem rampa. mas ele não poderia deixar de ser um ônibus lilás. É por isso que perguntaram se era o ônibus da Parada Gay. As unidades móveis vão realizar ações de prevenção, assistência, apuração, investigação e procedimentos legais, tendo como eixos os eixos do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e a efetiva Gilberto Carvalho, não sai agora não que sei para você, e a efetiva implementação da Lei Maria da Penha, sancionada pelo governo Lula, no qual você era chefe de gabinete. E as mulheres, ó, em cima de você, sancionaram a Lei Maria da Penha, mas só agora com sete anos a Lei Maria da Penha está de verdade implementada em todos os rincões desse nosso país. E lá no campo, eu dizia para a Marta Suplicy, que há 30 anos, 40 anos, nós duas somos militantes feministas. Nós não imaginávamos que estaríamos no mesmo governo hoje, da primeira mulher presidenta da República, entregando e fechando a cobertura, como dizemos na área da saúde, a cobertura no Brasil todo do enfrentamento à violência contra as mulheres. Não é cobertura de medicamentos, mas também porque nas capitais teremos as casas da mulher brasileira. Nos municípios polos, a consolidação da rede de serviços multidisciplinares e no campo as unidades móveis. Então, essa política ampla, verdadeiramente consolidada no governo da presidenta Dilma, ela sem dúvida nenhuma é a construção da autonomia e cidadania de todas as mulheres brasileiras. Então, margaridas queridas, a violência doméstica e a violência sexual no campo é enorme, mas ela subsume frente à violência geral que mata companheiras e companheiros no campo. E os ônibus, a entrada dos ônibus no campo é a entrada do Estado brasileiro no campo e na floresta do nosso país. e a entrada do Estado brasileiro no campo e na floresta precisa do Fórum de Mulheres do Campo e da Floresta para o controle e o monitoramento. Não há possibilidade nenhuma de se fazer políticas sem a sociedade civil fazendo o controle e o monitoramento. enfim, para terminar, eu quero dizer que como ministra responsável pelas políticas públicas de promoção da igualdade e da defesa dos direitos das mulheres é absolutamente gratificante e estimulante participar do governo da minha amiga, hoje presidenta da República, Dilma Rousseff, e ver as ações planejadas saindo do papel. Nós estamos na fase de sair das gavetas, tirar da gaveta, tirar, como Gilberto fala, debaixo do tapete e ganhando concretude e cumprindo as suas finalidades junto à população que são vocês que as demandam. Este é o meu sentimento aqui, hoje, quando damos continuidade à entrega de mais quatro unidades, duas para o DF e duas para Goiás, que também anseiam fortemente por ferramentas mais eficazes para apoiar as mulheres que vivem em situação de violência. por todos esses motivos. Minha presença aqui hoje também se reveste de um significado muito especial, pois, ao cumprirmos e ao cumprir o compromisso assumido pela presidenta Dilma em 2011, com vocês, demonstramos publicamente o lugar que as mulheres do campo e da floresta ocupam na pauta de prioridades do governo. E prestamos mais uma homenagem à memória da valorosa Margarida Alves. Em nome da presidenta Dilma, agradeço a todas as trabalhadoras do campo e da floresta, aos meus e minhas parceiras e amigos de ministérios, ao governador do Distrito Federal, à secretária de mulheres do Estado de Goiás, às gestoras do pacto, a todas as margaridas aqui presentes, às equipes dos ministérios que estão aqui presentes, à equipe da ESPM em nome da Cida Gonçalves e da Raimundinha, por participarem e contribuírem para a concretização dessas unidades. Hoje, a presidenta Dilma e todas nós do governo podemos orgulhosamente dizer que cumprimos o que prometemos de enfrentarmos com firmeza, sem medo, sem tolerância, a chaga da violência contra as mulheres nas capitais, no interior do país e na área rural. somos mulheres e homens que não toleramos mais em nenhum momento a violência contra as mulheres. Muito obrigada, parabéns a vocês. senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores, neste momento, ouviremos o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Bom dia a todas, bom dia a todos, serei bastante breve fazer um agradecimento muito especial à nossa querida ministra Eleonora, duplamente, porque, primeiro, para a entrega desses ônibus que tem um significado muito especial na consolidação da política para as mulheres de promoção, mas, especialmente, no combate à violência contra as mulheres. Então, temos que parabenizar a nossa querida ministra, que ela tem coordenado com brilhantismo, muita capacidade, aglutinando, e hoje, pelo aniversário dela. Então, hoje são dois parabéns aqui que nós temos que dar à nossa querida ministra. Cumprimentar todos os nossos ministros do governo, a nossa querida presidenta Dilma, porque a presença deles aqui representa toda a dedicação, o carinho e a importância de como o governo da presidenta Dilma encara a política para as mulheres como uma política de Estado, por isso envolve todo o governo. A presença do nosso ministro Padilha, nosso ministro Zé Eduardo, Pepe, e as nossas ministras que tiveram que sair, tanto o Gilberto e as nossas ministras Marta, Maria do Rosário e também Tereza Campelo. e muito rapidamente quero também parabenizar, para cumprimentar primeiro rapidamente aqui minha companheira Ilza, que está aqui também, nosso senador Jucar, cumprimentar também nossas deputadas federais, ali em nome da Ju Moraes e Magda, Mofato, Iris Araújo e Alcione Barbalho, que também são mulheres lutadoras que estão nessa luta, cumprimentar a Cida, que é a nossa coordenadora, na verdade, dessa luta, cumprimentar a Glaucia, aqui representando o governador de Goiás, Marconi Perillo, a Ogami, nossa secretária da Mulher, que tem feito um trabalho brilhante, a secretaria da Mulher foi criada no nosso governo agora, só tem dois anos e seis meses, sete meses, mas já mostrou para que veio, porque é um avanço extraordinário, um avanço das políticas para as mulheres no Distrito Federal nesse período, é uma grande referência hoje para o nosso país, cumprimentar também nosso coordenador nacional do Movimento de Mulheres Camponesas, a Rosângela, cumprimentar a Carmen, que é o nosso companheiro vice-presidente da CUT, a Alessandra, apresentando a Marcia Marcia Margarida, representando aqui também a CONTAG, a Alessandra, e também o homem que luta muito também com as mulheres, que é o Alberto, aqui é o nosso presidente da CONTAG, que é um grande defensor e apoiador dessa luta, dessa luta das mulheres, é a luta dos homens e das mulheres, não é, Alberto? Então, isso é muito importante, a nossa delegada também, chefe da Alegrecia da Mulher aqui, doutora Ana Cristina, a todas as gestoras do Pacto Nacional pelo Enfrentamento, as guerreiras mulheres têm feito trabalho maravilhoso no Brasil, parabéns a todas vocês, e aí as nossas queridas Margaridas aqui presentes, vocês representando as mulheres do campo e da floresta do país inteiro e recebendo aqui, digamos, formalmente, um gesto simbólico, mas vocês representam de fato todas as mulheres pela luta e pela tradição e pela essa grande reivindicação, essa conquista que foi da luta e da movimentação das mulheres e a sensibilidade e o carinho, o empenho e competência da nossa ministra, da nossa ministra Leonora, com a valda da nossa presidenta Dilma, que é uma grande lutadora e é uma honra para esse país ter uma mulher guerreira na presidência do nosso Brasil. Por isso que avança tão rápido essa luta e toma essas decisões tão importantes. Eu tenho certeza, querida ministra Leonora, que se fosse um governo neoliberal, jamais teria uma pasta exclusiva para as mulheres, porque como eles defendem, como estão defendendo hoje aí, já hoje, que vai reduzir o ministério, se porventura ganhar, não vão ganhar nada, mas se porventura ganhar vão reduzir para 15 passas, para 20 passas. Pode saber que a primeira a acabar é uma escateia das mulheres e a nossa ministério das mulheres, porque acho que isso tem que estar envolvido com várias outras passas. Não, a visão do presidente Lula e da nossa presidenta Dilma é que é uma pasta muito especial, que cuida 24 horas da luta da promoção da política para as mulheres e por isso não pode compartilhar com tantas outras lutas também importantes, mas essa é importante e é prioritária da luta das mulheres. Por isso que hoje eu quero, na verdade, agradecer essas duas esses dois ônibus serão extremamente importantes para essa política nossa que estamos dando indicação muito grande aqui no Distrito Federal, encarando também como uma política de governo, uma política de Estado que integra muito afinadamente com a nossa política nacional do nosso ministério, da Secretaria das Mulheres. Enfim, então isso para nós tem um peso muito importante e especialmente eu gosto muito dessas unidades móveis porque acho que tem muita eficiência, agilidade e vai ao encontro de quem mais precisa que é diferente de você só deslocar para os centros e as áreas onde tem um serviço. Então, um belo exemplo aqui nosso, ministro Padilha, que é nosso parceiro nessa luta e a carreta das mulheres que nós temos no Distrito Federal, já são três hoje, em dois anos que nós começamos no Dia Internacional da Mulher do ano passado, completou um ano esse ano, então é um ano e cinco meses mais ou menos, nós já fizemos 80 mil exames de prevenção do câncer de mama e câncer de colo de útero e outro sonografia com a nossa carreta da mulher. São três carretas hoje e que vão, inclusive, para a área rural porque lá chega a área rural, chega para as áreas mais periféricas, nas áreas mais difíceis, então vai ao encontro da mulher, chega onde precisa e rapidamente faz sua atividade sem precisar deslocar da atividade. Agora mesmo, eu estava inaugurando um posto de saúde na área rural de Plonautina, na Vila São José e estava lá a unidade de imóvel também, que é outra parceria com o Ministério da Saúde da Odontologia. Então, estava lá a nossa unidade de imóvel na área rural fazendo toda a parte de tratamento, prevenção das doenças vulcais com a unidade de imóvel. Então, é muito ágil, é mais barato e chega onde precisa e onde mais precisa porque o governo como o da presidenta Dilma, o nosso governo tem que ser para quem mais precisa que tem que prioridade. Então, essas unidades têm grande agilidade. Então, é brilhante essa visão de ter uma unidade de imóvel que não só chegar essa carreta ou o nosso ônibus aqui que simboliza justamente a luta de combate à violência contra as mulheres que já será um instrumento importante naquela região ou ali naquele assentamento ou na área rural ou na floresta na hora que chegar esse equipamento prestando todas essas condições de assistência à política que é fundamental que é o combate à violência contra as mulheres do campo, da floresta e ter acesso também a esses instrumentos que hoje estão disponíveis. Então, está de parabéns. Para nós, é um reforço muito grande para a nossa política também dar agilidade e atingir os objetivos sem dúvida nenhuma que é reforçar essa grande frente de combate que nós temos que fazer à violência contra as mulheres. Então, quero dar um abraço especial à nossa ministra, à nossa presidenta Dilma por todo esse esforço e sobretudo às margaridas. A marcha estava no dia com a presidenta Dilma que foi justamente feita essa reivindicação e estamos aqui hoje comemorando essa grande vitória importante desse ônibus que significará mais um instrumento poderoso e ágil para enfrentar a violência contra as mulheres. Um grande abraço que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Você acompanhou a entrevista da ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres Eleonora Menicucci que falou sobre a entrega de unidades móveis que vão atender mulheres vítimas de violência em áreas rurais. A doação foi feita pelo governo federal ao Distrito Federal e a Goiás e cada um recebeu duas unidades. Até o fim do ano a meta do governo é entregar um total de 54 unidades que vão auxiliar na prestação de serviços de atendimento acolhimento e orientação às vítimas. O investimento total foi de 30 milhões de reais. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal.